Música Os conselheiros decidiram de forma unânime durante sessão plenária ingressar como amigos curie na ação direta de inconstitucionalidade 4815 que tramita no Supremo Tribunal Federal. A ADI trata da necessidade de autorização prévia do biografado ou de sua família para a publicação da obra. A ação pede ao STF que interprete conforme a Constituição os artigos 20 e 21 do Código de Processo Civil que tratam do direito à honra e a inviolabilidade da vida privada afastando assim a necessidade de permissão para o lançamento das obras. A ADI é específica, ela pede a interpretação conforme apenas para retirar a interpretação que submeta, que obrigue a biografia a um prévio consentimento do biografado para que ela possa vir a ser veiculada. O relator do caso foi o conselheiro Setembrino Pelissari, representante do Espírito Santo que fundamentou seu voto pela participação da entidade no julgamento pela prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação. Profiro voto favorável ao pronunciamento desta instituição no sentido da prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação reconhecendo que a interpretação anunciada e conferida aos dispositivos em tela Inobstante o elevado propósito de proteção da vida privada e da intimidade das pessoas representa espécie de censura privada a liberdade de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como do direito difuso da cidadania. Setembrino explicou que a ação não impede que casos de injúria, difamação ou calúnia sejam punidos. E quanto ao cometimento de alguma infração de natureza penal ou civil por parte do autor da biografia, ele responde penalmente também o quadro penal prevê injúria, calúnia e difamação e cabe a ele provar o que ele afirmar se não provar ele será processado e responderá inclusive civilmente com ressarcimento de dano moral e penalmente com pena inclusive de prisão. O presidente nacional da OAB destacou que a posição da ordem não poderia ser diferente já que a entidade sempre defendeu a liberdade para a prevalência do regime democrático no país Sem dúvida alguma, a nossa entidade sempre esteve ao lado da liberdade e não seria nessa oportunidade que iríamos e estou discursando agora porque já aprovada a unanimidade pelo plenário e não seria nesse momento que iríamos evidentemente ter uma linha diferente da nossa tradição Stuart Mill tem uma frase muito emblemática sobre esse ponto Para os males da liberdade só há um remédio, mais a liberdade Para uma biografia ruim só há um remédio, uma biografia boa Há coisas, há situações, há momentos em que não é possível a censura como resposta ou o impedimento da existência da liberdade A liberdade traz de sabores, certamente Mas ela é absolutamente necessária para a prevalência do regime democrático Se ja, há momentos em que nãoretchedo e a 심ensão Que é uma слова e principalmente a responsabilidade do regime democrático Ou seja, member hippocarros eulla Nosトunannou o governo democrático Estilo constitui o Congregadoимо- troops O seu contrário democrático Acho que é feito por você